Cês tão vendo isso, ó? Esse bababoi aqui roubou minha co... Esse filha da p... Minha co... Aquele cara que eu passei o número roubou minha co... Secundária! Aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Ó, o nome da senha... Ó, desse filha da p... Ele tinha moldado... Acho que é com 3Z. É 3Z. Eu clico em iniciar a sessão... E olha aqui, ó. Roda a verificação, ó. Aí, olha. Nome de usuário ou senha incorretos. O nome é o mesmo... E a senha é que tá errado. Ou seja, ele mudou a senha e me roubou. Esse filha da p... Me roubou. Eu peço que cês vão atacar esse cara... Pra ele devolver minha conta... Porque isso é inadmissível. A minha segunda conta que eu gastei roubou. O cara rouba a minha co... Cês tiver como me ajudar... Parar esse filha da p... Eu peço que cês parem. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ainda vem bloqueando o WhatsApp. Ó. Vou postar... No YouTube. Seu... Mente... Rô... Ah! Então deu tag. Vou mostrar... O quê? Meu Deus... Amigo. Aqui, ó. Vou mostrar o que tu faz com os seus amigos. Olha aí o que esse filha da p... Faz, ó. Eu já falei até com a mãe dele que ele é um mentiro. Esse filha da p... É um mentiroso. Além disso, ele arranja treta de graça com todo mundo. Depois ele acha que ele tá o certinho, né? Tinha criado até uma conta. Pra ele mesmo. Pra cês verem como eu não sou totalmente do mal. Sou gente boa. Mas esse cara... Esse cara tem mania. Esse cara tem mania. Então vou lá atacar esse filha da p... Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. O canal desse filha da p... Esse, ó. O canal do filha da p... Calma. Tá carregando. Aqui, ó. Fica pedindo desculpa. Ele já fez a mesma coisa com o Gui. Fez um tratado lá e depois... Depois ele não cumpriu o tratado. Aqui, ó. Esse filha da p... Peço que cês vão atacar esse cara, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Dá uns like no vídeo dele. Ó. Dá uns like nesse canal aqui, ó. Nesse... Tá aí minha denúncia pra esse roubador de conta. Tá aí minha denúncia. É esse... Escuro... Sando aqui pra falar que... Eu vi um vídeo de um filha da p... Falando sobre mim. E esse filha da p... Falava... É, é, é. A canta do Hermédio foi ragueada. Pois bem, eu já recuperei minha conta. Então... Então, o que se for dessa pessoa? Então, chora mais. Porque eu recuperei a conta. A conta!